Oferecimento Gorila Somos muito mais íntimos que dois namorados No entanto eu não sei, isso aconteceu Juro, não foi essa a intenção Mas o cara não foi não Olá! Estamos de volta em 2011 Com o primeiro Esquina da Cultura Aqui pela sua Just TV www.justtv.com.br E também o Esquina da Cultura você assiste Na TV Educativa de Jundiaí Canal 6 da NET Você que está na região de Jundiaí, Campinas, Balinhos, Vinhedo Pode ter acesso à Esquina da Cultura agora também Através do Canal 6 da NET Pela TV Educativa de Jundiaí É isso aí Toda sexta-feira às 20 horas Das 20 às 21 horas Na TV Educativa de Jundiaí O Esquina da Cultura pra você E aqui na Just TV Todo sábado ao vivo para o mundo A partir das 15 horas Seja bem-vindo Interaja com a gente Mande sua mensagem Enfim, estamos aqui novamente Começando um ano de grandes, grandes novidades Do Esquina da Cultura pra você Mande sua mensagem E hoje nós estamos com alguém muito especial aqui no Esquina da Cultura Começando o ano com chave de ouro Ele que vai abrir o primeiro Esquina da Cultura de 2011 Ele que nasceu na Bahia, em Monte Santo, pertinho ali de Canudos E que tem toda uma história na música popular brasileira Eu estou ao lado do grande, do fantástico Jereba Jereba, seja bem-vindo ao Esquina da Cultura Às vezes eu não estou aqui Estivemos lá em Salvador há um tempo atrás E agora estamos aqui Em São Paulo, nos estúdios aqui comigo Exatamente Jereba, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente da sua carreira Você já nasceu lá em Monte Santo E você já teve um trabalho, um disco que você lançou Contando essa história de Canudos O retrato sonoro de Canudos Fala um pouquinho disso rapidamente pra gente Eu nasci em Monte Santo, a 60 quilômetros de Canudos Eu fui muito acostumado a ouvir as histórias da guerra E desde pequeno, gravei vários discos com esse tema, baseado nisso E gravei em 97 um disco chamado Canudos Que lembrando o centenário da guerra de Canudos Em 2001 eu gravei outro disco Lembrando o centenário do grande obra de Euclides da Cunha e Sertões E tenho esse show, Retrato Sonoro de Canudos Que é um show palestra que eu faço pelas universidades Duas vezes por ano eu vou para a Universidade do Texas Nos Estados Unidos, já estive em vários países também Mostrando um pouco dessa história nossa E é um show multimídia Que eu boto imagens Grandes fotógrafos e pintores que pintaram Canudos E canto um pouco as histórias que eu vi quando era pequeno É um show que eu, inclusive, aproveito nessa região que tem Campinas e tudo Pra gente, uma hora dessa, quem sabe, apresentar esse show palestra É um show interativo, gera debates no fim Show de uma hora e meia Eu canto Canudos E depois as pessoas podem fazer perguntas Tem uma história mais pessoal mesmo De minhas histórias lá de Canudos Tem um espetáculo chamado Sertão, Sertões São Que foi montado aqui em São Paulo E percorremos mais de 40 mil pessoas Viram isso nas escolas Em direção da Thelma Dias Que tem a figura do conselheiro, da Joana Imaginária Esses personagens Tão ricos, né, Jereba? Tão uma disposição Eu queria que você fizesse um pedacinho de uma das músicas desse show, né Desse show palestra que você faz Esse show mesmo tem uma música que chamou muita atenção Que é uma música chamada Joana Imaginária E Joana Imaginária tinha esse nome porque ela fazia imagens de barro e vendia na feira Era uma mulher, uma artesã pernambucana que o conselheiro conheceu Foi uma das namoradas do conselheiro Que se apaixonou Se apaixonou pela Joana Imaginária E eu fiz com um grande poeta alagoano chamado Eliezer Seton Nós fizemos essa homenagem Canta um pedacinho pra gente Chama Joana Imaginária Um pedacinho para a gente Quem foi essa mulher Quem foi essa mulher Artesã De sonhos e imagens tantas De santos que a um santo encantou Que mistérios ela desvendou Pra aconselhar um conselheiro Sofrente e desprazenteiro Descrente e carente de amor E vai por aí Vai contando a história dela Dessa artesã pernambucana Que a história de Canuz é fascinante Tem esse lado também romântico da guerra Não foi só 25 mil pessoas que morreram na guerra Naquela mau massacre da história brasileira Mas tem todas essas coisas também do romantismo e tudo E a gente mostra nesse, como é que se diz, nesse show palestra Um pouco de tudo, da história, do drama e também do amor que aconteceu em Canudos Olha, isso é uma maravilha E fora isso, você já trabalhou Você é instrumentista, arranjador Você é produtor cultural O Gereba já foi gravado por grandes nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil Tanta gente Você também já produziu discos do Caetano Eu sei que você fez uma produção Como é trabalhar com tanta gente assim? Você dá conta de fazer tudo isso? Não, aqui no Brasil a gente tem que fazer Abrir mil frentes E agora mesmo, esses dias Ontem a gente ficou até de encontrar Ontem, não deu porque eu estava produzindo A música do ABC de Natal O ABC, o time de futebol de Natal mais famoso, mais consagrado Você estava fazendo o hino? Eu fiz, terminei, finalizei a gravação Não fiz o hino, eu fiz um arranjo para o hino Com a participação de Dominguinhos De uma orquestra de Frevo de Pernambuco Mais o Trio Elétrico, o Dodô Elzmar Com a participação de Aroldo Eu produzi, eu gosto de produzir essas coisas Inclusive esse hino vai ser lançado dia 19 No estádio lá em Natal 80 mil pessoas vão ouvir pela primeira vez Ser distribuído para os torcedores Em todos os carros Eu gosto de fazer essas coisas Ao mesmo tempo trabalho no Carnaval da Bahia Estou com um projeto novo Eu e Paulinho Boca cantou Que é um circuito novo Circuito Caramuru Nosso bloco Vai Quem Quer Que é um bloco interessante Que existe no Brasil inteiro Em todos os estados Eu mesmo tinha que Eu saí no bloco Vai Quem Quer Na década de 70 Com o pessoal da Folha de São Paulo Aqui em São Paulo Aqui em São Paulo Lá na Bahia em 1927 No Rio Vermelho O bloco Vai Quem Quer saia lá Então eu É um bloco muito consagrado Espontâneo, uma coisa bonita E eu resolvi fazer com o Paulinho Boca Uma música que chama Bloco Vai Quem Quer Que eu vou mostrar um pouquinho aqui Que vai ser a nossa alternativa Lá para os Para os grandes expirações da Bahia Que estão fora do Carnaval Nós queremos reunir todos no Rio Vermelho Essa proposta foi até O Ministério da Cultura Agora nós queremos contar com o apoio Da ministra Ana de Holanda Que isso estava na mesa Do nosso ministro Juca Ferreira Espero que a gente tenha o apoio Seria esse projeto Vocês resgatam todos esses nomes Como você Paulinho Boca do Cantor Moraes Moreira Jerônimo Todos que estão excluídos do Carnaval Por causa dessa ditadura do Axé na Bahia Então esses nomes estão sem espaço no Carnaval A proposta nossa é que no bloco Vai Quem Quer Todos participem no Rio Vermelho Que é um bairro lindo O bairro Boêmio da Bahia De Salvador E que a gente se reúna Todo o projeto Aí vocês colocariam trios Com esses grandes nomes Não, sem trio É tudo na rua mesmo É Carnaval de rua mesmo Carnaval de rua Resgatar o Carnaval O verdadeiro Carnaval Que sempre foi o Carnaval de rua Exatamente Que é esse que vai ficar Como o Rio de Janeiro E ficou tantos anos aí Todo mundo escravizado Com aquele negócio do sambódromo E depois os intelectuais E jornalistas Tudo resolveram Restaurar os blocos antigos Lá na Rio Branco E atualmente no Rio Vermelho O Carnaval está fantástico Porque está tendo essa movimentação É a mesma coisa na Bahia Com aquela coisa parcerizada Pela muito da ditadura do Axé Então nós temos que retomar os blocos Do Jacu Para o ano sai melhor Esse nosso bloco O Vai Quem Quer Que é a nossa proposta Que junte tudo E quem sabe A gente tem o Rio Vermelho Com o nosso canto Inclusive o turista Está meio de saco cheio Naquela coisa de ter só Aquele aperto Está naquelas cordas de bloco Explorando tudo É uma coisa deprimente Mas a gente Por isso que nós estamos Fazendo essa proposta Que todos vão para o nosso bloco Vai Quem Quer Já convidamos Jair Rodrigues Jair Rodrigues está Querendo ir para a Bahia Estamos esperando Esses apoios Para a gente sair Vamos dar um recadinho aqui Para as autoridades Da Bahia Governantes Para apoiarem realmente Esse projeto Que resgata os blocos de rua Que é realmente O verdadeiro carnaval A magia do carnaval A essência do nosso carnaval Exatamente E no Rio Vermelho Que tem aqui Os maiores hotéis Os turistas Puderam descer Dos seus hotéis Ali E já ir para o Rio Vermelho Tomar uma cervejinha gelada De brincar na rua É a nossa Olinda Baiana A gente tem inveja De aquela coisa maravilhosa De Olinda Que todo mundo vai para a rua Enfim O carnaval está muito truculento Na Bahia Precisa ter essa coisa Mais espontânea Com a comunidade do Rio Vermelho Nós estamos tentando fazer isso Os grupos de capoeira O próprio bloco Vai Quem Quer Que saiu em 1927 Pode voltar Agora Com esse novo bloco Vai Quem Quer Que diz assim Vamos lá Chega mais Não precisa mostrar o cachá Não precisa comprar a babá É de graça E o samba não pode parar Olha só quem chegou Não precisa se preocupar É... Olha só quem chegou A alegria acabou de chegar Não precisa se preocupar É de graça E o samba não pode parar Olha só quem chegou Não precisa se... A alegria acabou de chegar Não precisa se... Dá pra gravar outra vez ele? Inteirinho? Não, não, não ouviu Ele é você É... Ah, mas assim É o bloco do Vai Quem Quer No bloco do Vai Quem Quer Tem lugar pra homem Que gosta de homem E de mulher que gosta de mulher No bloco do Vai Quem Quer No bloco do Vai Quem Quer Tem lugar pra mulher Que gosta de homem E de mulher que gosta de mulher Chega mais Não precisa mostrar o cachá Não precisa comprar a babá É de graça E o bloco já pode sair Olha só quem chegou A alegria acabou de chegar Não precisa se preocupar É de graça E o samba já pode sair Olha só quem chegou Não precisa se preocupar Não precisa se preocupar É de graça E o samba não pode parar No bloco do Vai Quem Quer No bloco do Vai Quem Quer Tem lugar pra homem Que gosta de homem E de mulher Que gosta de mulher No bloco do Vai Quem Quer No bloco do Vai Quem Quer Tem lugar pra mulher Que gosta de homem E de homem Que gosta de mulher É uma brincadeira Que eu fiz com o Paulinho Boca de Cantor Esse hino é do Vai Quem Quer É seu e do Paulinho Boca de Cantor É do Paulinho Boca de Cantor Porque o bloco Embora seja antigo Ele não tinha lá na Bahia Não sei se o bloco Vai Quem Quer daqui De São Paulo Porque tem bloco Vai Quem Quer no Brasil inteiro Certo Então o da Bahia agora Por isso que eu não estava Me lembrando da letra Mas foi feita recentemente Quem vai cantar mesmo Bonito e limpinho É Jair Rodrigues Que já se quantificou A gravar essa música e tal Olha que maravilha Essa brincadeira espontânea Tem lugar pra todo mundo E como vai ser Tem preconceito Né, né, Jereba Não tem preconceito No bloco do Vai Quem Quer Tem lugar pra cachorro Criança E é de graça Senão não precisa comprar um abadá Não precisa comprar um abadá Não precisa comprar um abadá Nada Essa coisa do Daquela coisa meio ditatorial Do axé Que tudo tem que ter o crachá Você tem que comprar Pra uma fortuna Não precisa Se o bloco Vai Quem Quer Você chega Se você tiver algum hotel No Rio Vermelho Você pode descer Que tá lá Nós vamos estar saindo Com o espírito do carnaval De rua Que você tá resgatando Eu queria Mostrar pra você aqui O pessoal já interagindo Com a gente Mandando suas mensagens Tá aqui, ó Cada vez mais A Bahia Mostra que é de fato O berço da arte Maravilhoso É a Eliane Rodrigues Da Bahia Mandou pra você Beleza Então é isso aí Eu quero avisar Que nós estamos em plena Campanha Pra botar o bloco Vai Quem Quer Aí no Rio Vermelho E ser uma alternativa Pra os nossos grandes artistas Gerônio Lazo Carlos Pita Todos Paulinho Boca Todo mundo Que estamos de um certo modo Excluídos do carnaval Em função dessa coisa Ditatorial Do axé Então nós estamos Quero convidar Pra uma coisa Bonita Espontânea Da gente ir pra rua E É uma alternativa Que nós estamos mostrando Esperamos Contar com o apoio Do Ministério da Cultura Que já tá com esse projeto lá Desde o tempo Do ministro Juca Ferreira Estamos contando Com a coordenação Do Carnaval da Bahia Que nos apoia Vai ser uma coisa boa Pro turismo Secretaria de Turismo Nossos amigos Nós estamos contando Com apoio Uma coisa boa Para o mundo Porque vai existir O resgate Como eu falei Do nosso verdadeiro carnaval Da essência Da mágica Do carnaval Eu queria aproveitar E pedir pra produção Eu vou Chamar um vídeo seu Que nós separamos aqui Que eu acho muito legal Eu queria mostrar agora Pra você Um abraço Esse vídeo, Jereba, foi gravado aonde? E aí a gente vê a participação de crianças do Projeto Guri. Do Projeto Guri. Eu gravei isso porque teve uns 400 anos de Natal, de 400 anos de Don Quixote, da grande obra de Cervantes, há uns 2, 3 anos atrás. Eu gravei esse disco na gravadora Pôr do Som. Está disponível aí um disco interessante. E que teve a participação do pessoal do Projeto Guri. Essas crianças aí. Essa peça nós apresentamos em vários teatros aqui. Tem a direção da Thelma Dias também. Foi muito bem aceito aí na periferia. Esse é um vídeo interessante. Está no YouTube também já há algum tempo. Vocês podem ver. Vamos ouvir. 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 Eles precisam de tudo. Vem menino, vem menina, vem do queixote, galopar, pora, toque, 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 toque. Tique, 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 t estamos te vendo aqui na Bahia, parabéns, vai conquistar São Paulo, ele já conquistou. Eu morei 30 anos aqui em São Paulo, tem três que eu estou em Salvador, batalhando, aí abrindo umas frentes novas, eu queria até recomendar que vocês vissem no YouTube também, eu junto com o Luiz Gonzaga, abrindo o Circuito Barrondina, uma coisa que os baianos não sabem muito, mas o primeiro trio elétrico que saiu no trio, o primeiro trio elétrico que saiu foi em 86 ali do Porto da Barra até o Cristo e voltamos, eu e o Luiz Gonzaga e para... Espera um pouquinho, já que você está falando disso, dá para soltar outro vídeo, produção, que tem esse vídeo do que você está falando, está lá o vídeo, você pode ver pelo YouTube, Gonzagão e o Jereba atrás, o Jereba Tadí de chapéu, com uma costeleta desse tamanho, cabeludo, mas continua falando, e aí? Foi muito legal, isso aí eu fiz para dar conforto ao seu Luiz, porque ele disse, eu não vou para o Passacassual, que é muito cheio, aí eu disse, vamos lá, nunca teve trio elétrico na Barra, aí nós levamos ele lá para a Barra, como nós estamos vendo aí, É, as imagens, olha lá, daqui a pouco você vai ver o Gonzagão, está entrando aí, Isso foi em 86, 1986, quando foi em 87, virou o Circuito Barrondina, e todo mundo conhece o Circuito Barrondina, agora nós estamos propondo que o Circuito Barrondina já está ocupado pelos camarotes e tal, os blocos de corda, aquela coisa que o turista tem incomodado muito, porque não aguenta mais, eu tenho a proposta da gente ir agora para o Rio Vermelho, fazer o pé no chão, sem trio elétrico, nosso bloco vai quem quer, com todo mundo, essa é a nossa proposta, porque a Bahia, mas o Carnaval Forró está aí, foi o primeiro trio elétrico a rodar pela Orla Marítimo, como eu disse, dali do Porto da Barra até o Cristo, depois de 87 virou o Circuito Barrondina, a gente tem essa história no Carnaval da Bahia, embora não seja reconhecido, todo ano que a gente vai, a coordenação diz que não tem nada a ver forró no Carnaval, mas eu quero dizer que a sabedoria de Luiz Gonzaga, quando eu convidei Luiz Gonzaga para cantar na Barra, ele me disse assim, Jerebe, eu vou, contanto que a gente faça a propaganda do São João no Carnaval, uma sabedoria dele, do nosso mestre Luiz Gonzaga. Eu venho propondo isso à Secretaria do Turismo, da Cultura, que a gente faça a merchandising do São João no Carnaval, que é uma grande vitrine, a maior vitrine do mundo, esse Carnaval da Bahia, milhares de pessoas, aí nós só campamos para um milhão de pessoas, né? Nossa, gente, hein? Isso em 86, foi o primeiro trio elétrico a rodar pela Orla, né? Então eu acho que essas coisas são possíveis, né? Assim como o nosso bloco vai quem quer no Rio Vermelho, que tem tudo a ver agora, que as pessoas precisam botar o pé no chão, brincar, tomar cervejinha gelada, é a proposta nossa. A gente pode ver as pessoas ali brincando, né? Mas dominguinhos lá, tá vendo? Dominguinhos ali do lado, lá também. O grupo Bendegó. Você está escondido atrás do Luiz lá, mas você está lá. Do lado do Gonzagão está o Zeca e o Capenga, do lado direito ali, que era o grupo Bendegó. Certo. É o famoso Bendegó. Gonzagão, dominguinho, o grupo Bendegó. Eu falei para o Gonzagão, o senhor tem camarim embaixo, ar-condicionado, fresquinho, só por isso que ele foi. E ele não estava sabendo que a partir daí foi que nasceu o Circuito Barrondina, né? Olha que maravilha. É um momento histórico, então, aqueles que não era tudo. Essas imagens aí foram feitas para o meu pai, no VHS, duas horas da manhã. Olha. Porque essas imagens tinham na TV, lá em Salvador, e que teve um incêndio, uma TV que cobriu, e teve um incêndio e acabaram essas imagens, não existe. E só existe essas que meu pai gravou no VHS. Olha que maravilha. Está aí o Gonzagão, olha. Esse ano nós tivemos aquele Globo Nordeste, que foi fantástico, 20 milhões viram. Eu fiz exatamente isso. Você contou essa história e as pessoas puderam ver, do Nordeste inteiro, e nunca imaginaram que o Luiz Gonzaga esteve em um trio elétrico, né? Isso foi uma coisa inédita para a vida de Gonzaga. Foi a primeira vez que ele botou o pé num trio elétrico. Ele voltou em 87, 88. Só não voltou em 89 porque subiu aos céus, né? Faleceu. Mas para ele, com certeza, foi uma maravilha. Não estava sabendo, fez história, e com certeza amou tanto estar no trio elétrico ali, com aquele povo todo embaixo, pulando, festejando. E olha o Gereba lá dentro de Chapéu. Eu estou lá de Chapéu, Panamá, atrás. Ficava mais atrás porque eu ficava coordenando tudo. Subiando e chupando cana, como diz. Tocando e organizando. Subi para mim agora que eu quero... Gereba, o nosso e-mail aqui está assim bombando. Tem mensagens aqui, uma perguntinha. O que tem na água da Bahia para fazer tantos artistas? A Suzana aqui de Itacoaquecetuba. A Bahia tem... Ela anda muito machucada, maltratada, porque as pessoas pensam que a Bahia só tem axé, que só tem essa coisa comercial, truculenta e pornográfica que tem de uns anos para cá. A indústria do... A gente precisa ver esse outro lado, o artista da Bahia, valorizar os grandes artistas. Caíme, Gil, Caetano, grandes figuras, Jerônimo, compositores novos, Paulinho Boca de Cantor, os novos baianos, Moraes Moreira, que esse ano, para dizer, falar... 60 anos do trio elétrico, foi um trabalho. Teve que pedir licença lá, um dos blocos, para dar um horário de 1 da manhã. Foi um sacrifício para ele dizer isso. Então, a Bahia está muito debaixo dessa ditadura do axé. E precisa ter espaço para todo mundo. E tem espaço para todo mundo. O comercial, para o cultural, para tudo. O ideal é isso, que tem espaço para tudo. Mas ficar só um espaço para as pessoas que fazem o comercial... Esse monopólio do axé. Não é nem a questão, mas dessa coisa do consumo. Tudo virou um consumismo. Consumismo. Tem o próprio turista que vai para a Bahia, que vai para um desses camarotes lá, fica sufocado, porque tem que ficar na ponta dos pés, para poder ver lá o trio que está passando embaixo. Então, já tem essa proposta lá do pessoal do axé, de botar arquibancada no circuito Barrondina, para poder eles venderem mais. E as pessoas pagarem, como é o sambódromo no Rio. E teve essa coisa do carioca dizer não a isso. E com seus blocos para... Eu tenho meu filho que mora no Rio, tem 31 anos. Ele mesmo vai nesses blocos, lá para o Rio Branco, e tem que se manifestar. A Bahia precisa fazer isso, como a Olinda, graças a Deus, está lá, preservada com todo mundo na rua, brincando com seus blocos. O carnaval tem que ser isso. Não é sadosismo, não. É uma defesa. Não, é um resgate mesmo. É uma defesa que você faz aqui. E o Esquina da Cultura assina embaixo. Eu queria que mostrassem aqui... Eu queria mostrar um pouco o CD. Esse CD que você fez, Banda Quebra Jereba, que era um projeto que vocês tinham lá em Salvador, o forró no circo, né? Está aqui. Esse trabalho, Jereba, você fez e a gente pode adquirir esse trabalho? Esse trabalho aí foi um projeto que eu fiz lá para a comunidade do Rio Vermelho, do Circo Picolino, que é uma ONG que cuida de 250 crianças lá no... ali na... na Orla Marítima, né? e que, infelizmente, proibiram de ter os eventos desse circo. E os meninos ficaram carentes, porque parte da renda a gente distribuía para aí. Mas eu recebi grandes convidados, até... Clifton Davis, o americano que... autor dos grandes sucessos de Marco Jaxx, esteve lá. Você for no YouTube, você bota Jereba com G, e você vai ver todas as suas histórias, Luiz Gonzaga, Elba Ramalho, aqueles projetos meus que eu fiz aqui no Sesc, em São Paulo. Minha Vida está toda ali no YouTube, naquela janelinha, né? E tem também o Clifton Davis cantando com a gente no circo. Esse disco foi distribuído, mas para ajudar lá essa ONG, mas é um disco que está disponível em lojas lá na Bahia. Aqui é difícil, né? Mas a gente te acha aí no YouTube, no Google, enfim. Eu queria que você cantasse para a gente, Jereba. O que você vai fazer? Bem, eu vou... A gente praticamente tem poucos... Eu vou cantar uma música minha que é muito famosa e faz grande sucesso no Carnaval. Cante o seu sucesso, então. Os Trios Elétricos, que canto há muitos anos, foi gravado por grandes bandas do Nordeste, Canário do Reino, Amelinha, Diana Pequeno, Paulinho e Boca, que cantam... Ficam mais de 20 gravações, até banda de música gravou essa música minha, que é minha e do Zé Abreu, que chama Rancheira. Vamos lá, um, dois, três, rancheira. Um, dois, três, é uma, dois, é três, é uma, dois, é três, é uma, dois. Vamos lá, um, dois, três, rancheira. Um, dois, três, é uma, dois, é três, é uma, dois, é três, é uma, dois. E o forró já começou, morte o disco de Luiz. Chegue mais perto do meu abraço. Vamos esquentar, balançar, se mexer, acender a fogueira, dançar nossa maneira, ferver, bater, peça, acudir a roseira, alabuxa a noite inteira, até o sol raiar. Forró e gol nesse céu, Azul Daniel, Pelé e Luiz Gonzaga, fizeram mais de mil, acho pé na bola e a mão no fôlego, não faz corpo mole, vai fazendo fila. Sanfoneiro canta e o zagueiro dança. Forró e bola, arrasta a pele, Luiz Gonzaga e Pelé. Vamos lá, um, dois, três, rancheira. Um, dois, três, é uma, dois, é três, é uma, dois, é três, é uma, dois. E o forró já começou, bote o disco de Luiz. Chegue mais perto do meu abraço. Vamos esquentar, balançar, se mexer, acender a fogueira, lançar nossa maneira, ferver, bater, peça, acudir a roseira, alabuxa a noite inteira, até o sol raiar. Essa forró e gol já é para a Copa de 2014, em homenagem a Pelé e a Luiz Gonzaga. Aliás, em um projeto que eu vou para os Estados Unidos, eu me apresento com esse nome. Forró e gol, em homenagem aos nossos dois grandes ícones, Pelé e Luiz Gonzaga. Forró e gol, nesse céu azul de anil, Pelé e Luiz Gonzaga já fizeram mais de mil. Forró e gol, nesse céu azul de anil, Pelé e Luiz Gonzaga já fizeram mais de mil. Passa o pé na bola e a mão no fôlego, não faz corpo mole, vai fazendo fila. Sanfoneiro canta e o zagueiro dança. Forró e bola, arrasta a pele Luiz Gonzaga e Pelé. Gereba, aqui na Esquila da Cultura. Gereba, infelizmente, nosso tempo está aí esgotadíssimo. Eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui. Você é meu ídolo. Eu sou fã sua de carteirinha desde criancinha. Admiro muito o seu trabalho. E você tem história, Gereba. Isso que importa é a sua história, é o seu sucesso na música popular brasileira, porque muita gente bebe da sua fonte, meu querido. Estamos aí. Estamos à disposição. Muito obrigada, então. Essas histórias todas que eu conto, é em um show palestra chamado Retrato Sonoro do Samba, Retrato Sonoro do Baião, Retrato Sonoro de Canudo. E eu faço isso em universidade, pelo Brasil e pelo mundo afora. Estou aqui à disposição. A gente já mostrou o seu My Space. E também a gente vai estar sempre falando de você por aqui. E também te colocando aí para fazer o seu show. Está bom? Beleza. Estive aqui. Foi um prazer enorme. Falei com Gereba, esse grande nome da música popular brasileira. Muito obrigada mais uma vez por ter vindo ao Esquina da Cultura. E nós agradecemos de coração. Vocês estão convidados a ir lá para o nosso bloco, vai quem quer, e fazer grandes reportagens aqui para a TV, no Carnavão. Vamos lá. Já está convidado no Rio Vermelho. Estamos com a gente. Cervejinha gelada. E nós vamos contar muitas histórias com grandes artistas da Bahia. Está convidado. Vamos lá, Fê. E vocês que estiveram com a gente, muito obrigada. Ao Fernando de Portugal, um beijo especial para você estar aí. E a Solange da Espanha, que são os nossos fã-clubes. Portugal e Espanha do Esquina da Cultura. E semana que vem a gente volta para contar mais novidades para vocês. Beijo, boa semana a todos. Fui. Até lá. Tchau. Somos muito mais íntimos Que dois namorados No entanto eu não sei Isso aconteceu Juro Não foi essa a intenção Machucar não foi não E aí Tchau. Tchau. Obrigado.